É aquela live que vai fazer você relembrar muitas coisas, ela já chegou, ela está na área! Pipoca, prepare o Guaraná, porque é bate-papo dos bons! Ô, coisa boa! A galera toda aqui comigo, ela está na área, a nossa Maria, seja bem-vinda, minha convidada! Tudo bem, Bonfim! Boa noite! Boa noite, querida! Que felicidade te receber na live do Bonfim! Muito obrigado! Obrigada a você, Bonfim! Você que fez o convite e falou, vai ser legal! Eu falei, então vamos fazer! Ai, vai ser demais! Obrigada! Ah, eu fico muito feliz! A gente tem um ritual, que é a apresentação do convidado! E nós vamos lá, porque eu ensaiei essa semana inteira e não posso errar! Então, vambora! É a galera toda que está aí ansiosa pra dia, tem pergunta de fãs? Vamos lá! Ela entrou no SBT em 1989 no comando do programa Dó, Ré, Me Faça, Olá, Si! E no ano seguinte, a atração ganhava o seu próprio nome devido ao grande sucesso! Surgiu o programa Mariane! Chegou a superar a audiência do show da Xuxa em diversos momentos, com média de até oito pontos no hipótese! Sucesso na TV e também no mundo da música! Com o seu álbum, Ciranda, ela ganhou disco de ouro, alcançando mais de 100 mil cópias vendidas! E tendo duas músicas do álbum na trilha sonora da novela que é sucesso, Carrossel! Também no SBT! E não parou mais nem na música e também nem na TV! Senhoras e senhores, hoje comigo a minha, a sua, a nossa, Mariane Dombrova! Ou simplesmente, Mariane! Que linda apresentação, Bonfim! Olha, fez o dever de casa direitinho, cara! Muito bom! Obrigada, viu? Obrigada! Caia aqui, porque eu estou com uma das maiores comunicadoras da história da TV! Não posso, não posso dar bola fora! Ô, Bonfim, muito obrigada! Fico muito, muito, muito feliz, viu? Que lindo! Obrigada mesmo! E vamos lá, eu te stalkei durante essa semana inteira, fui lá no seu canal, joguei seu nome no Google, aquela confusão inteira que a gente já conhece. Aquele vucu-vucu! Que todo mundo ama fazer, que brasileiro faz com maestria, que é investigar a vida do próximo, e aí, o que que acontece? Eu descobri que antes mesmo de você chegar no SBT, você já tinha gravado já um CD e já era, de certa forma, uma artista. Você ganhou um presente aos 15 anos e foi gravar um álbum para todas as idades. Conta isso pra gente, Mariane! É verdade! É verdade! Como você fez a lição de casa bonitinha, eu não posso dar bola fora, né? Vamos fazer direitinho aqui também! Imagina, que isso! Você tá falando de, você falou CD, mas é o LP, na época era LP, esse é o Independente. O Independente foi o meu presente de 15 anos que meu pai me deu. Opa, a iluminação tá batendo, mas agora dá pra ver, né? Sim. Mariane, aqui nesse LP, várias músicas, bem salada mista, né? Variadas, você pensa que tinha infantil, tinha uma música infantil, tinha música romântica, música uma sertaneja, mais pop, dançante. Então, nesse daqui, na época, eu gravei em, esse é de 1987, esse LP. Eu entrei no SBT, quer dizer, entrei no SBT em 89 e o Ciranda é de 1990. E é verdade, com esse LP foi o meu cartão de visita, foi onde eu me apresentava e é onde eu comecei a aparecer e começar a dizer, sou a Mariane, muito prazer. Fala pra gente desse novo momento que foi com um aninho, muito rápido, muito rápido. Foi, foi uma ascensão rápida, como você disse. O SBT não esperava isso. Eu tava substituindo, né? Peguei o lugar da Simoni, eu falo peguei porque era dela, né? Mas ela foi pra um outro programa, ela foi pro show da Simoni e eu fiquei com o Dó, Ré, Mifasola, C e com a Mariane. E, assim, era um formato de programa muito legal, que eu tive muita sorte de pegar o Elifas Andreato como meu diretor, o dono desse projeto, que falava sobre os direitos da criança, preservação da natureza. Mas quando o SBT viu que as pessoas estavam gostando de mim, e eles não investiram na Mariane, só saber, o cenário tá pronto, tem diretor, tem equipe, coloca ela pra apresentar. Mas quando o negócio começou a dar certo, porque as pessoas estavam gostando, estavam tava dando match, tava dando uma liga. Carisma, né? Carisma não vem de nenhum curso de teatro, em nenhuma faculdade. Carisma vem com a pessoa, aí chega a Mariane com esse carisma, opa, se embora. Aí eles me deram um cenário novo, simplinho, porém honesto. Honesto, e que tinha uma marca muito emblemática, que ficou registrada com o coração e o meu nome, Mariane, em cima. Perfeito, ficou muito bom. E ali eles falaram, pronto, fica à vontade. E foi aonde eu comecei a me soltar mais. Aí veio um disco, que é o Ciranda. E foi em 1990, quando você lança o Ciranda, um estouro, a prova disso, né, que foi, entrou na novela. Na carrossel. De ouro, mais de 100 mil cópias vendidas. Foi maravilhoso, Bonfim. Foi incrível, assim, foi... Uau! Foram anos incríveis. Foram anos incríveis. E ficar conhecida em todo o Brasil, sensacional. E aí foi aquela trajetória linda, mas tudo muda, nada é eterno, nem nós somos eternos, né? Todo mundo tem um prazo de validade aqui na Terra. O programa também teve o seu prazo de validade. E aí eu saí o SBT. Só que antes de sair um pouquinho antes, eu lancei o da bicicleta, que foi quando eu cortei o cabelo, e aí saí. Esse trabalho, ele não foi tão divulgado, né? Porque foi justamente nessa transição. Aqui tá o Ciranda. Ciranda que é o clássico que todo mundo... É o clássico que todo mundo gosta, todo mundo quer. Aí depois, antes de sair, eu cortei o cabelo e veio esse daqui, ó. Da bicicleta. Da bicicleta. Né? Isso. Que tem músicas lindíssimas, mas não foi tão divulgado como o Ciranda, por exemplo. Se eu tivesse ainda, se eu tivesse continuado no SBT, eu tenho certeza que esse ia superar muito também. E... Bom, aí eu fui fazer shows. Não sei nem se a sua próxima pergunta é sobre isso. Sim, exatamente. Você simplesmente rodou o Brasil inteiro em mais ou menos três anos de shows. Em Brasil inteiro, Mariane visitou... Visitou mais o Brasil do que candidata em época de eleição. Ela rodou tudo. E quando eu falo em show, não pensa você que é shows grandes, não. Era show pequeno, era show em circo, onde aprendi pra caramba, sabe? Era fazer três, quatro sessões no final de semana, num circo, embaixo de chuva, colocando aquela tacolinha de supermercado. Aqui no Rio de Janeiro, o antigo Escala. Foi sensacional. Foi muito bom. Esse do Escala tinha elevador, que eu falei... Tem elevador? Aí ele falou, é, você pode usar tudo aqui, né? Lá, o diretor do Escala. Você pode usar o que você quiser, gente. Tem elevador? Aí o meu irmão, que já sempre foi o coreógrafo, que bolava as coisas, entrada, saída, ele falou, não, então você vai fazer o seguinte, você vai entrar com a Alibaba, vai descer aquele lá com os dois eunuco, assim, um do lado do outro, você com uma peruquinha preta, vai toda de Alibaba e você vai descer. Aí ia descendo no ensaio e ele falava assim, não dá pra falar aqui. Ele falou, tô todo arrepiado, tô arrepiado até no... Opa! E descia no elevador e aí a gente ria quando o Vitinho falava isso. Vitinho falava, meu Deus, que aí era ensaio. A iluminação, só pra ver como que ia ficar. O elevador ali abaixo. Que tem mais coisas aqui chegando. Nós falamos da era SBT, mas aí depois veio tudo por brinquedo, que foi na CNT, ou antiga CNT Gazeta. E logo depois o Tarde Criança na Rede Record, que foram dois trabalhos da nossa Mariane também. E para o público infantil que tá na memória da galera toda, né? E aí fala pra gente, foram dois trabalhos que também essa galera dos anos 94, 95 lembra muito de você, gosta muito e também faz parte aí do seu currículo com a garotada, né? É, eu tenho um público que lembra do Ciranda, tem um que já lembra da Rita Rethi, que era do pertinho de você. Outra mais do Telefone, Berimbolando pra Dedê, enfim. É, o puro movimento, porque tem aí um intervalinho, então a idade já fica diferente, né? Já muda um pouco, a faixa etária já muda. É isso mesmo, mas é sempre o mesmo carinho, viu? É tudo muito lindo. Trabalhar em Curitiba, que é também sair do trecho Rio-São Paulo, foi joia. Foi pegar um público carente, assim, de atrações, de programas de televisão. Então, eu adorei, eu curti muito essa experiência, ficar lá com o pessoal de Curitiba e falando ao mesmo tempo pra todo o Brasil, né? Porque CNT pegava em todo o Brasil e Gazeta, que era represado aqui em São Paulo, de manhã pela Gazeta. Então, era o Brasil inteiro. Muito legal. É que você é do Rio, então, você pegava pela CNT na época, mas aqui em São Paulo era pela Gazeta. Que legal. Mas a gente lembra perfeitamente a nossa Mariane. E aí, depois de um tempo, a nossa Mariane vai e pega o Caltrin. A galera Caltrin aí lembra muito da Mariane também. Eu sou Roder e eu sou Paixão. Eu quero saber como que você aprendeu a tocar berrante, Mariane, porque eu dei o Google e vi que você aprendeu a tocar berrante. Fala pra gente. E foi. Ah, olha, de novo o Vitão. Vitão é meu pai, Victor, né? Aí, ele me deu de presente um berrante. Falei, meu Deus, pai do céu, como assim? Aí, ele falou. Ué, tinta? Aí, eu ficava. Porque você tem que fazer a boca dura direitinho, sabe? Pra sair o som. Aí, eu fiquei. E eu sou danada. Bom fim. Sabe aquela pessoa que põe disciplina, assim, encasqueta na cabeça e fala, vai sair um som bacana. E eu ficava. Minha mãe, para com isso. Tá me enchendo o saco. Eu não avento mais. E eu ficava treinando. Até que eu consegui o jeito, a boca dura direitinho. Porque não é a força no berrante. É o jeito com que você coloca os lábios e emite o som. Sim. E aí, começou a sair. Aí, eu comecei a florear. Então, a gente tava naquele... Chamando o gado. Só faltava a fazenda. Tinha o berrante, mas não tinha a fazenda. E aí, eu te pergunto. Mariane, você já sabe tocar berrante. Você já tem, de certa forma, um domínio com fazenda. Você já tem um domínio com essa questão ligada. Isso é terrível, bom fim. Isso é terrível. Já fizeram essa pergunta aqui. Mas, como você não tá conseguindo acompanhar, eu vou agora fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Se a Rede Record ligasse pra você agora. Mariane Dombrova. Setembro, iremos começar mais uma edição de A Fazenda. O reality show da Record. E estamos te convidando. Mariane Dombrova aceita ou não ir para a Fazenda da Rede Record? Sim ou não? Os fãs querem essa resposta. Antes do sim ou do não, aí eu falo assim, eu faço uma pergunta. Tá bom, antes de responder, você pode me falar qual é o acordo? Existe acordo nisso? Porque eu não sei como eu nunca participei e não conheço quem participou. Quer dizer, conheci ou conheço, né? Já até conversei. Mas eu não perguntei esses detalhes. Esses detalhes importantes. Existe um acordo? Como é que é? A pessoa que vai e é eliminada já na primeira, de primeira já, depois de uma semana ou duas, ela sai com a mó bananda, ela não... Se for uma coisa assim, eu fico com receio, porque eu acho que eu sou sempre a primeira a sair. Aí você fala, não, não acredito. Como assim? É porque eu não vou ficar... Eu não consigo. Eu não consigo... Eu sou uma péssima mentirosa. Eu não consigo mentir. Eu acho que a pessoa faz joguinho, mas no meu caso, o joguinho não consegue estender por muito tempo. Sabe? É aquela coisa de acordar e dormir lá. Então, a pessoa pode chegar assim, mas já no segundo dia você já tá assim. Ah, como é que é? Então, eu acho que por não fazer esse jogo, não saber jogar, eu posso ser a primeira a ser eliminada. É um palpite. Mas você não seria eliminada, porque nós vamos fazer uma campanha. Na votação iria ter um call center no Brasil inteiro. Agora, vamos contratar a empresa. Vamos lá, vamos ficar ligando. Agora, se falar assim, não, o primeiro a ser eliminado ganha muito. Eu falo, ah, então tá bom, vou lá, passar, vou visitar, fazer uma visita, ficar uma semana ou duas, sei lá o quê. Só de... Não, mas olha só, são vários os reality, né? A galera tá aqui citando vários. Temos aí a Fazenda, mas também tem, por exemplo, o BBB, que tem a galera do Camarote. Você já iria entrar como Camarote. A galera que é conhecida, a galera que já trabalhou com TV, que trabalha com mídia. Tem também o No Limite, que hoje, inclusive, vai ter a prova da comida. Aquela do olho de cabra, o famoso olho de cabra, o No Limite. Tem o Power Couple, que você pode ir com o namorido, com o maridão, que é uma competição de casais, que também é de confinamento. e também tem os reality culinários, top chef, mestre do sabão. Esse eu gosto, esse eu gosto, sabe por quê? Mariane sabe ou não sabe? Esse eu gosto, eu gosto. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de inventar. Salgado é muito mais fácil de fazer, então eu gosto de ficar inventando os molhos, então as combinações. Eu já sei fazer um bom trivial, né? Todo mundo sabe o que é o trivial, é a comidinha do dia a dia, de segunda a sexta, que é o diário, né? Mas eu também sei inventar umas coisas. E essa coisa, essa alquimia, dos alimentos, das combinações, eu gosto muito. Eu gostei dessa ideia das comidinhas gastronômicas aí, hein? Então vamos levantar a hashtag Mariane no Masterchef. Apesar que eu gosto mais de comer, viu, Bonfim? Eu gosto mais de comer. Você vai lá, participa, depois nos bastidores devora tudo. Opa, se embora aqui, convida aí os bambinos todos, vai todo mundo lá fazer uma torcida bacana, já vai estar todo mundo vacinado, vai ser uma festa incrível. Mas é muito curioso, porque foi uma das perguntas que eu mais recebi. Bonfim, pergunte pra ela se ela toparia ir pra um reality, a Fazenda Power Couple, No Limite, BBB. A galera quer muito você em reality show. É uma pergunta que eu recebi demais. Demais mesmo. Então tá aqui a galera falando. Mariane no Masterchef, Mariane na Fazenda, Mariane no BBB. A galera quer, Mariane. Olha, eu vou falar uma coisa. Se acontecer uma dessa, até eu vou ficar surpresa, viu? Até eu, na hora, eu vou falar assim, o que eu aqui? Caramba! Porque é uma coisa difícil de se imaginar, sabe? Assim, eu digo, pelo jeito que eu sou, eu sou muito eu, assim, quietona, na minha, né? Eu não gosto de ficar de... fazendo... Eu não sei, eu acho que pra joguinha eu sou terrível, confio, eu acho que não mando muito bem, mas, de repente, é uma qualidade pra isso, ou não. E já que nós estamos falando de reality show, e reality show é polêmica, agora é a hora da polêmica da live do Bom Fim, aumente o som, opa! Semana passada rolou uma live, e aí está a notícia em todos os canais, o Bom Fim... Até beber água. Beba água, enquanto o Bom Fim vai revelando aqui pra galera que não pegou a live de semana passada. Mariane sobre Eliana. Após gravar em meu cenário, diz que não se lembra de mim. Mariane revelou isso na live da última terça-feira, uma semana atrás. Mariane, isso é fake news ou não? Fala pra gente se essa notícia que a gente deu no Google confere ou não e do que se trata essa mensagem. Não é fake news. Não é fake news. Você vai no Google, você põe lá teste Eliana ou teste Cristina Rocha, que a Cristina Rocha também fez um teste no meu programa, no meu cenário. Volto a falar, gente, eu falo meu cenário só pra... pra sinalizar, né? Sim. Que foi onde eu gravava, era o cenário que eu usava. Mas... Não é meu. É do SBT. Nem existe mais esse cenário hoje. Claro. Mas se você pegar no YouTube, todo mundo tá aí. Falei Google. Não é Google. É no YouTube. Você vai e coloca teste Eliana e depois teste Cristina Rocha no SBT. Fazendo no meu cenário. Tá. Em nenhum momento, nenhuma nem outra, nem em um vídeo e nem em outro, falam que era o meu cenário, que era do meu programa. Olha, fui fazer o teste ali no programa da Mariane. Fá no cenário da Mariane, que era o programa da Mariane. Qualquer coisa, né? Aí você fala, mas por que você ficou toda melindrosa, toda disque-disque com essa coisa, com esse acontecimento? Porque quando as pessoas encontravam comigo, era tudo muito legal, né? Era tudo muito bacana. e aí quando você vê uma coisa dessa, foi de agora que me contaram, sabe? Que eu não tinha nem visto. Você fica um pouco chocado, porque quando eu tenho amizade com alguém, que eu converso com alguém, eu não sei se a memória é boa, mas eu lembro daquela pessoa. Posso até esquecer o nome, mas a minha, sabe a minha memória fotográfica? Ela é boa. se eu encontrar com você daqui a alguns anos, eu posso não lembrar o teu nome, mas eu vou falar assim, lembro de você. Como eu falo? É mesmo! Pronto, acabou. Porque sou assim. e é duro quando você vê as pessoas quando não lembram, sabe? Ou fazem, eu acho que isso é o pior, ou faz de conta que eu não lembro. Eu sou diferente. Eu acho que se eu comentei, é porque tocou, já como me apresentaram e me mostraram esse vídeo, e falaram, olha, você viu não sei o quê, não sei o que lá. Eu assisti, eu falei, poxa, que chato, sabe? Deu um negocinho aqui, eu falei, nossa, triste, que pena. É só isso. Não tenho nada contra. Ela é uma tremenda profissional, Priscila Rocha também, as duas estão no SBT, boa sorte, mas é, enfim, foi. Como naquela última semana foi falado, eu comentei e tal, acho que teve um contexto, acabei falando, e gostei também do resultado. Muita gente falou, pô, é verdade. Porque você começa a colocar em questão muita coisa da vida, amizade, coleguismo, amigos de trabalho, só aquele que, oi, tchau. Ou quando você está na mídia mesmo, diariamente, quando você é contratado de uma emissora, muita gente está ali te rodeando, e quando você não está mais, isso não é só comigo, é com um monte de gente. Então, é aquela coisa, é muito superficial. Você tem, está tudo bacana, é minha amiga, é não sei o que lá, e depois você sai, de repente, não, não conheço, não sei quem é, fulano, fulano, a Mariana pode cantar, fulano, a Mariana pode cantar, participar do seu programa, ah, não dá, sabe? Enfim, coisas que, que acontecem, eu não sou a, a única, essa, essa situação, eu não fui exclusiva, isso acontece com muita gente, e não só no meu artístico, isso acontece com todo mundo, todo mundo sente na pele, alguma coisa, quando você está numa empresa, ou quando está fora da empresa, quando você está atuante no mercado de trabalho, quando você não está, você entendeu? Perfeito. É como se você não fosse, é como se você, quando não é produtivo, você não vale, não está inserido. Então, é isso. É que, às vezes, as pessoas não têm coragem de falar, ou também já fica cansado, porque, muda alguma coisa falar? Não muda nada. Eu estou falando aqui, estou abrindo meu coração, mas não muda. As coisas vão continuar assim. Porque, para algumas pessoas, o poder corrompe. não é todo mundo que consegue ser o que é, 100%, e levar as suas origens, sabe? O melhor do teu coração, da sua essência, quando você está numa posição bem valorizada. Infelizmente, o ser humano é assim. Eu não estou falando de um, de outro, de empresa tal, Y, Z, não, estou falando de todo mundo. Isso é o ser humano. Não só no meio artístico, como em outros meios, também, como você deixou ser bem claro, bem claro para a gente. Respondido, respondido de coração aberto. Mariane, Dom Brova, na live do Bom Fim, e eu separei, aqui para você, uma parte final da nossa live, você é, sem dúvida, uma das maiores comunicadoras da história do nosso país, dentro da TV brasileira, a forma como você fala, a forma como você se comunica, é incrível. E isso não se compra. Surge, já vem com a pessoa, tá? Isso não existe em uma universidade. Vem com a pessoa, é a essência. E aí, eu separei dez comunicadoras, todas mulheres comunicadoras, e você vai dar, digamos que, de cinco a dez, não é nota, o quanto você tem dessa comunicadora, de cinco a dez. Uma característica dessa comunicadora é que a Mariane também tem, de cinco a dez, digamos, a elegância, ou a extravagância, ou a forma como se comunica, ou o empoderamento, ou o ativismo dela, fica à vontade, tá bom? Tá. Caso você queira pular, você também tem a chance de pular. Fica à vontade. Mariane, pode. Obrigada. E eu começo uma saudade. Hebe Camargo. Oito. Oito. De cinco a dez, você tem oito de Hebe Camargo. Se quiser explicar, fica à vontade. Se não quiser, a gente pula para a próxima. Eu tenho oito. Porque eu sei aonde eu não sou. e até aonde chego, entendeu? Onde me identifico. Oito. Fátima Bernardes. Eu tenho oito. Eu tenho oito. Oito. Meu Deus. Isso é muito difícil. Porque, olha, é assim, eu posso falar? Eu vou justificar. É assim, eu falo oito porque é lógico que eu vejo coisas boas, eu vejo o improviso, eu vejo a clareza na comunicação, eu vejo a sinceridade da pessoa. Então, eu começo a ver só as coisas boas. E aí, esses dois pontos que faltam, que é o nove e o dez, eu tenho a mais. Porque sou eu, eu sou única. Sim. Entendeu? Sem dúvida. Então, eu tenho, eu tenho, sim, até onde eu me identifico, oito. E os outros dois pontos que vai fazer o total, sou eu, é uma coisa minha. é algo que a Mariane tem. Entendido? Só, como a Hebe, é só a Hebe, como a Fátima Bernardes, é só a Fátima Bernardes. Então, Tem uma lista de dez pessoas, eu quero ver se todo mundo vai receber oito. Tá bom. Adorei. E agora eu venho com Ana Maria Braga. Sete? Sete. Sete. Porque assim, diga. Desculpa, porque assim, sete. Porque às vezes a pessoa, ela tem mais um glamour, glamour. E eu não tenho tanto porque eu sou mais simples. Sim. Entendeu? Então, eu... Sim, você tá entendendo o que eu tô falando? Aí eu não me encaixo, aí eu dou um sete. Porque tem umas que já são muito, já mais socialite, já mais... e que eu não me encaixo. Mas eu gosto, você entendeu? Tem aquela parte, aquele carisma todo, mas aí tem aquela outra parte que eu não me enquadro porque eu não sou assim, eu sou mais... mais simples. E vamos agora de Xuxa Meneghel. Oito. Eu dou oito. A Xuxa, dez. A Xuxa é dez. A Xuxa é dez, mas com essa comparação é o oito. Que é aquilo que eu falei pra você. Mas a... Agora, se eu for falar no contexto de apresentadora infantil, só no ranking... Eu dou dez pra Xuxa. Porque é ela que começou todo esse movimento. Ela e a Marlene Matos. Super entendido. Entendeu? Que abriu um espaço e que todas as outras apareceram graças a esse sucesso, a essa abertura de caminho que a Xuxa abriu pra todos. E vamos agora de Angélica. Sete. Cara dele. Então eu vou tomar uma água. Angélica, você é terrível. Sete. 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 Eu dei oito pra Xuxa, pra Angélica, sete. Tá ótima nota. Sensacional. Não é nota, como você falou. É eu me comparando, né? Exatamente. Exatamente. E nós vamos agora de Adriane Galisteu. Adriane Galisteu. Essa lutou, viu? Ela lutou muito. Ela é inteligente. Sete. Nós vamos agora de Eliana. A Eliana. Tô sete. Tô sete também. Sete. Tô sete. Ok. E nós vamos agora de... Nossa, eu fico tenso. Um silêncio. Um silêncio. E a galera toda na live respondendo. Nós vamos agora de... Mara Maravilha. A Mara. Você sabe que eu também acho... Eu acho que a Mara lutou muito também. Tem uma história, assim, de muita luta. E continua, viu? Tem uma história de luta. É que às vezes a pessoa, ela... Ela pode ter a melhor das intenções, querer fazer tudo direito, mas acaba... por conselhos de terceiros indo pra outros caminhos. Mas é uma guerreira. Sete. Sete também. Sete pra Mara Maravilha. E agora nós vamos de Luciana Gimenez. Inteligente, hein? Inteligente. Inteligente. Seis. Fechando a lista... Ana Rickman. Seis. É aquele negócio que a gente tá falando. Onde eu me enquadro, onde eu me identifico. Sim. Ela é modelo. Eu já não me identifico, eu não sou modelo. É manequim. Nunca fui por causa da minha altura. Não é só por isso, não, hein? Como é que eu tô falando? Baixinha. Completamente oposto. Baixinha. Nunca foi modelo. Ela já é aquela coisa do padrão modelão que virou apresentadora, coisa e tal. E que tem também aquele glamour todo que já não é a minha... O meu jeitão de ser, né? Sim. Mas ela faz muito bem o papel dela. Seis. Seis. Prontinho. Temos aí as dez apresentadoras, dez nomes. E agora chegou a hora de falar da nossa apresentadora Mariane. É uma apresentadora incrível, maravilhosa, de peito aberto, coração aberto. A galera tá citando outros nomes, gente. Eu ficaria aqui a noite inteira, mas faltam quatro minutinhos pra gente fechar a nossa live. Eu quero muito, muito agradecer a nossa Mariane e agradecer a todos do fã clube e dizer, Mariane, muito obrigado por tudo que você representa para a TV brasileira, para a comunicação, principalmente pra uma geração que cresceu sendo educado pela Mariane, sendo desenvolvido pela Mariane, construindo ideias pela Mariane e que você faz parte da memória de tantas pessoas e que nós torcemos muito pro seu retorno para os palcos ou pra TV ou pro teatro, porque nós queremos ver cada vez mais a Mariane brilhar, seja nas redes sociais, seja com seu canal no YouTube, seja na música, porque queremos sim muito ver a Mariane sorrir, porque você nos faz muito bem e você é uma excelente comunicadora, eu sou muito seu fã e estou muito grato por essa oportunidade única de bater esse papo com você e, óbvio, você de coração aberto, como sempre, né? Sempre de coração aberto. Muito obrigado. Olha, Bonfim, eu te agradeço muito e quando você fala que de alguma maneira, de algum jeito, eu fiz parte e eduquei a criançada que me curtia na época por ser aquela babá eletrônica, né, que era a companhia da criançada, já escutei cada história de gente falando que eu levava alegria, que a vida era muito desagradável, ou que a vida era muito restrita e que não tinha nada e que só naquele momento aquela criança podia ter um pouco de esperança, tornar um pouquinho um mundo diferente, mais colorido. Isso, pra mim, é muito lindo. Agora, eu não sei se na época eu tinha essa conselha, eu acho que não, é de educar, né, mas eu sempre manti, eu sempre tentei conduzir o meu trabalho, que na verdade eu não sentia que era um trabalho, era uma brincadeira, porque eu também era uma criança, uma adolescente de 16 anos que entrei na televisão e que estava brincando com outras crianças, um pouquinho menores, mas também crianças. E fora dos palcos, fora da, na frente da telinha, no intervalo de gravação, fora das gravações, em apresentações de shows, ou mesmo indo na feira com a minha mãe, ou indo na missa, participando de uma procissão de semana santa, ou indo no mercado, ou indo no shopping, eu sempre tive essa preocupação de, de, ser o que eu sou fora da TV e dentro da TV. Então, eu acho que se tem alguma coisa que eu deixei de, de mensagem ou de, de algum exemplo da pessoa ser o que ela é, ser sincera com ela em primeiro lugar e não fazer ti. Então, eu, eu sou o que sou e eu mostro isso em todo, todo esse tempo, né, que depois do SBT já rolou 30 anos. Então, é muito simples, quem me acompanha sabe como eu sou, qual é a minha personalidade, com a minha essência e que eu sou transparente, eu sou assim mesmo. Por isso que, às vezes, eu perdi muita oportunidade, é, talvez não tive tanto espaço que eu poderia ter ou que eu merecia ter, é, porque eu sempre fui dessa posição, essa posição de ser eu mesma, essa posição de, de não abrir mão dos meus valores. Eu acho que esse é o mais importante, é você não abrir mão dos valores importantes na sua vida por isso ou por aquilo. Então, é isso, eu acho que se eu contribuir com alguma coisa, foi nisso que eu acho muito importante. Muito obrigada. E falando, eu vou falar exatamente isso, muito simples e adorável, exatamente isso, viu? Exatamente isso. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Carisma é algo incrível, incrível, e você, extremamente, você esbanja carisma, não tem como não gostar, realmente é incrível. E eu quero agradecer mais uma vez, só que antes eu tenho um pedido. Mariane Dombrofa, está autorizado passar essa live no próximo final de semana no programa Live do Bonfim na TV Carioca, TV Carioca, sábado, às nove horas da noite, eles pegam a live e editam, fica incrível e transmite na TV Carioca. Está autorizado, sim ou não? É lógico. Obrigada, Bonfim, obrigada a todos vocês que ficaram com a gente esse tempinho aí nessa noite de terça-feira, obrigada pelo seu carinho, viu? Obrigada pelas perguntas, obrigada por esse tratamento, muito obrigada, fiquei muito, muito feliz, foi muito bom te conhecer. Eu fico muito feliz, mesmo, e presentão para os fãs, hein? Eu vou soltar a arte já com a TV Carioca essa semana, sábado, às nove horas da noite, com reprise no domingo, às nove horas da noite. Então, vocês espalhem para todo mundo, a live é editada, tá? Com volta de 45 minutos, e aí vocês vão ver uma live compactada, bonitinha, para vocês curtirem no final de semana. Que lindo! Muito obrigado, muito obrigado, uma semana de muito mais para você, e beijo para todos os fãs. Para todos nós. Muito obrigada, Bonfim, um beijo, brigadão, obrigada a todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!